GGDN, GGDN, salta os coro pra gostar Salta os coro pra gostar GGDN, GGDN, salta os coro pra gostar Vocavucano te deixa no bamba Vou cá, vou cá, não te deixa no bamba Vou cá, vou cá, não te deixa no bamba Vou cá, vou cá, vou cá, vou cá, vou cá DJ DN da Nova Holanda Contando piquezim da Serdote Eu desço gostoso bebê Trafada na vomida, eu te pego a bolada Ela joga o cabelo e debocha Ela frota inimiga que passa do lado Ela quer os caras com a cara do enquadro Que maceta acelerado Ela quer os caras com a cara do enquadro Que maceta acelerado Desce pro DJ Breno que no baile faz o passinho da Glock Desce pro DJ DN que no baile faz o passinho da Glock Dentro da paz o menor te fogueta Se posiciona que a botada é forte Desce pro DJ Breno que no baile faz o passinho da Glock Desce pro DJ Breno que no baile faz o passinho da Glock Dentro da paz o menor te fogueta Se posiciona que a botada é forte Dentro da paz o menor te fogueta Se posiciona que a botada é forte Desce pro DJ Breno que no baile faz o passinho da Glock Desce pro DJ Breno que no baile faz o passinho da Glock Rechamado, rechamado, muito avançado Aquecimento foi a mais, aquecimento é isso, hein Esse é o DJ PM da Nova Holanda Vai começar a brincadeira, vem mulher pra aquecimento Quero ver você soltar, quero ver você cair dentro Vai começar a brincadeira, vem mulher pra aquecimento Quero ver você soltar, quero ver você cair dentro Então, tampa com a xerequinha, vai novinha pela pele, então Vai, Manoel, oi, Manoel, não se apega por ninguém Olha, olha como é que ela pode fazer Olha, Manoel, oi, Manoel, não se apega por ninguém Olha, olha como é que ela pode fazer DJ DN não te ama, só quer comer você Hoje ele te fode, amanhã vai te esquecer DJ DN não te ama, só quer comer você Hoje ele te fode, amanhã vai te esquecer Olha, olha, Manoel, oi, Manoel, não se apega por ninguém Olha, olha como é que ela pode fazer Olha, Manoel, oi, Manoel, não se apega por ninguém Olha, olha como é que ela pode fazer Pode avisar Que o DJ DN da Nova Holanda tá de volta Tantando É muito piloto É muito piloto PNDX train desfilando de fuzil novo É muito piloto É muito piloto PNDX train desfilando de fuzil novo PNDJ me arrasta com a treta Pode fazer o que você quiser PNDJ me arrasta com a treta Pode fazer o que você quiser Eu fico de quatro, faço a posição Tô com a mesma chica na XRE PNDJ me arrasta com a treta Pode fazer o que você quiser PNDJ me arrasta com a treta Pode fazer o que você quiser Eu fico de quatro, faço a posição Tô com a mesma chica na XRE Eu fico de quatro, faço a posição Tô com a mesma chica na XRE Música E as patricinhas que sobem não é brincadeira Fica à vontade com os amigos da biqueira Eu tô na atividade, fumando o meu pensadinho Cheio de maldade, de peça e de radinho E essa maluca não sai do meu pé Vou ter que tacar depois do meu plantão Naquele acesso do beco já é Que ela se amarra e senta a paladão Ela vem, ela vem, na intenção de fuder Ou não pode ver uma grata que ela quer se envolver O DN não é bobo, vai te arrastar pra treta O DN não é bobo, vai te arrastar pra treta Vai passar o peitão de trinta na porrada só você Vai passar o peitão de trinta na porrada só você Joga xereca Joga xereca Joga xereca Pompentão adaptado, tá blocado, tu ok? Pompentão adaptado, tá blocado, tu ok? Joga xereca Pompentão adaptado, tá blocado, tu ok? Pai, aboca! Aboca! Pai, aboca! Aboca! JTN da Nova Holanda, o DJ das comunidades JTN da Nova Holanda Pai Apera Pai Agora que tá no porte, hoje os cria tá forte A bocada tá rachando, o mano tá feliz Sobe balada forte, o esquiçado um bole Água de bandido, o nosso fica assim Ela a gente pra nós, o homem é um criminoso Postura de doutrina, tropa do faz gostoso Então vem se envolver, os pitico da firma Só sofrada, concentrada, preparando a minha Então vem roçando, roçando na glock agora Bandida, safada, jogando pra nossa tropa Então vem roçando, roçando na glock agora Bandida, safada, jogando pra nossa tropa Então vem roçando, roçando na glock agora Bandida, safada, jogando pra nossa tropa Então vem roçando, roçando na glock agora Bandida safada, jogando pra nossa tropa Cuivão de 4, pão 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 de 4 Tá com fogo na xereca 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 Joga essa bunda pro zim e não para Vem pra vestinha que aqui ta o caô Joga essa bunda pro zim e não para Vem pra vestinha que aqui ta o caô Vem pra vestinha que aqui ta o caô Joga essa bunda pro zim e não para Vem pra vestinha que aqui ta o caô Tu vai descendo vai rebolando Estigando mas ta marquinha vai Desce com a mão no joelho olha pra trás Chama tua amiga tu vai descendo vai rebolando Estigando mas ta marquinha vai Desce com a mão no joelho olha pra trás Chama tua amiga Joga essa bunda pro zim e não para Vem pra vestinha que aqui ta o caô Joga essa bunda pro zim e não para Vem pra vestinha que aqui ta o caô Vem pra vestinha que aqui ta o caô Pera II Joga essa bunda pro zim e não para Vem pra vestinha que aqui ta o caô Apaga essa peça ai Apagam essa peça ai viu Apagam essa peça ai CORRE Pap Não para vestia que aqui ta o caô PRAA 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 Tu vai descendo, vai rebolando, instigando, mas tá marquinha Vai, desce com a mão no joelho, olha pra trás Chama tua amiga, tu vai descendo, vai rebolando, instigando Mas tá marquinha, vai, desce com a mão no joelho, olha pra trás Chama tua amiga Chama tua amiga, tu vai descendo, vai, desce com a mão no joelho, olha pra trás